Um grande abraço amigos da Rádio Corigão, eu sou Leandro Leite, vamos com a análise fiel de Corinthians 0, Fortaleza 0, peço para os amigos se inscreverem no canal aqui no Youtube, compartilhem e dê o joinha, o like, porque é muito importante para nós. Bom, o Corinthians empatou diante do Fortaleza na Neuquímica Arena, jogo no sábado à noite, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 0x0, Corinthians que enfrentou um bom adversário, aliás, um grande adversário nesta noite e acabou empatando, empatou, mas o Corinthians fez o bom jogo. Se eu tinha ficado preocupado, e acredito que muitos torcedores ficaram preocupados com o desempenho no jogo contra o América, apesar da vitória, após o jogo contra o Fortaleza a situação foi diferente, a vitória não veio, porém o desempenho foi bom, o desempenho foi muito bom, foi mais um bom jogo do Corinthians na Neuquímica Arena no Campeonato Brasileiro, não tinha até feito um bom jogo contra o Atlético, até acho que merecia ter vencido e não venceu, fez um bom jogo contra o Fluminense e aí a vitória veio, jogou bem contra o Fortaleza, mas a vitória não veio. E também volta também aquele debate, o que é mais importante, não jogar bem e vencer ou jogar bem e não vencer? Eu sou daqueles que o resultado, a vitória evidentemente é o que mais interessa, tem gente que gosta de jogar bonito, mas se perder está tudo bem, não, para mim não está tudo bem não. Mas enfim, então o Corinthians jogou bem contra o Fortaleza, especialmente no primeiro tempo, o Romero teve grande chance, o goleiro deles, o João Ricardo, foi o melhor do jogo, sinal que realmente o Corinthians foi muito bem e foi mesmo, finalizou mais, teve mais posse de bola, o João Ricardo fez ótimas defesas na primeira etapa, teve bola na trave, é bem verdade que o Fortaleza teve uma boa chance com o atacante deles ficando cara a cara com o Carlos Miguel e ele acabou chutando para fora, o Carlos Miguel foi até bem no lance, porque ele acabou ali fechando o ângulo e o atacante deles desperdiçou, então o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, o garro, a risca dos chutes, o time também explorando os lados do campo, enfim, então o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas acabou parando na grande atuação do goleiro adversário. No segundo tempo o cenário foi diferente, o Fortaleza se arriscou mais para o ataque, o Fortaleza melhorou na segunda etapa, se no primeiro tempo eles deram muitos espaços para a equipe do Corinthians, isso não aconteceu no segundo tempo, eles melhoraram na marcação, e repito, se lançaram mais ao ataque, teve ali também algumas boas oportunidades, se o João Ricardo foi muito bem no primeiro tempo, o Carlos Miguel fez defesas muito difíceis na segunda etapa, e acabou salvando o Corinthians, que no segundo tempo a estratégia acabou mudando, o Corinthians tentava explorar os contra-ataques, muito pelos lados do campo, tentando explorar os lados do campo, porque o Fortaleza se defendeu muito bem, e Pedro Raul até por isso entrou no segundo tempo, para tentar aproveitar alguns cruzamentos, mas não soube aproveitar, e o João Ricardo mais uma vez também fez ali uma ótima defesa na segunda etapa. Então resumindo, o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, teve várias chances, boas chances, para fazer o gol não fez, no segundo tempo o Fortaleza equilibrou a partida, e o Corinthians empata jogando na Nelquimicarena. Claro que quando o time do Corinthians joga em casa, evidentemente que a vitória é quase que uma obrigação, digamos assim, porque o Campeonato Brasileiro é isso, você tem que ganhar em casa e arrancar pontos fora de casa. Então é o segundo empate do Corinthians em casa, mas foram empates contra boas equipes, contra o Atlético Mineiro, que tem um ótimo elenco, e contra o Fortaleza, que também tem um ótimo elenco, que vem fazendo um trabalho muito bom nos últimos anos. Então para mim mesmo, jogando em casa, foi um empate aceitável. O que a gente lamenta é aquela coisa, se tivesse melhorado na pontaria na primeira etapa, talvez o resultado teria sido diferente. Mas foi um bom jogo, um bom desempenho, e o Corinthians agora vai para o Paraguai para enfrentar o Nacional, jogo válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, fase grupos, e uma vitória lá deixaria o Corinthians numa situação um pouco mais confortável. Um pouco não, né, bem mais confortável no grupo, porque depois, nos dois últimos jogos, ele decidiria, né, a sua classificação jogando na Neoquímica Arena. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai Corinthians!